Sucesso absoluto, historicamente causadores de inúmeras vítimas, os acidentes de trânsito vêm ocorrendo com frequência cada vez menor, no Brasil. Essa redução se deve, principalmente, à implantação da Lei Seca ao longo de todo o território nacional, diminuindo a quantidade de motoristas que dirigem após terem ingerido bebida alcoólica. A maior fiscalização, aliada à imposição de rígidos limites e a conscientização da população, permitiu que tal alteração fosse possível. As estatísticas explicitam a queda brusca na ocorrência de óbitos decorrentes de acidentes de trânsito depois da entrada da Lei Seca em vigor. A proibição absoluta do consumo de álcool antes de se dirigir e a existência de diversos pontos de fiscalização espalhados pelo país tornaram menores as tentativas de burlar o sistema. Dessa forma, em vez de fugirem dos bafômetros e dos policiais, os motoristas deixam de beber e, com isso, mantêm-se aptos a dirigir sem que transgridam a lei. Outro aspecto de suma relevância para essa mudança foi a definição de limites extremamente baixos para o nível de álcool no sangue, próximos de zero. Isso fez com que acaba e a crença de que um copo não causa qualquer diferença nos reflexos e nas reações do indivíduo e que, portanto, não haveria problema em consumir doses pequenas. A capacidade de julgamento de cada pessoa, outror usada como teste, passou a não mais selo e, logo, todos têm que respeitar os mesmos índices independentemente do que consideram certo para si. Entretanto, nenhuma melhora seria possível sem a realização de um amplo programa de conscientização. A veiculação de diversas propagandas do governo que alertavam sobre os perigos da direção sob qualquer estado de embriagueis foi importantíssima na percepção individual das mudanças necessárias. Isso fez com que cada pessoa passa e a saber os riscos que infligia-se e a todos à sua volta quando bebia e dirigia, amenizando a obrigatoriedade de haver um controle severo das forças policiais. É inegável a eficiência da Lei SEC em todas as suas propostas, formando uma geração mais consciente e protegendo os cidadãos brasileiros. Para torná-la ainda mais eficaz, uma ação válida seria o incremento da frota de transportes coletivos em todo o país, especialmente à noite. Para que cada um consuma o que deseja e volte para casa em segurança. Além disso, durante um breve período, a fiscalização poderia ser fortalecida, buscando convencer motoristas que ainda tentam bular o estado. O panorama atual já é extremamente animador e as projeções, ainda melhores, porém apenas como ação conjunta de povo e governo será alcançada à perfeição, Paulo Henrique Mata. Desde o início da expansão da rede dos meios de comunicação no Brasil, em especial o rádio e a televisão, a mídia publicitária tem veiculado propagandas destinadas ao público infantil. Mesmo que os produtos ou serviços anunciados não sejam destinados a este. Na década de 1970, por exemplo, era transmitida no rádio a propaganda de um banco utilizando personagens folclóricos, chamando a atenção das crianças que, assim, persuadiam os pais a consumir. É sabido que, no período da infância, o ser humano ainda não desenvolveu claramente seu senso crítico, e assim é facilmente influenciado por personagens de desenhos animados, filmes, gibis. Ou simplesmente pela combinação de sons e cores de que a publicidade dispõe. Os adolescentes também são alvo, numa fase em que o consumo pode ser sinônimo de auto-afirmação. Ciente deste fato, a mídia que os mais diversos produtos fazem uso desses atributos, como brindes em lanches. Produtos de higiene com imagens de personagens e até mesmo utilizando atores e modelos mirins nos comerciais. Muitos pais têm então se queixado do comportamento consumista de seus filhos, apelando para organizações de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Em abril de 2014, foi aprovada uma resolução que julga abusiva essa publicidade infantil, gerando conflitos entre as empresas, organizações publicitárias e os defensores dos direitos deste público-alvo. Entretanto, tal resolução configura um importante passo dado pelo Brasil com relação ao marketing infantil. Alguns países cujo índice de escolaridade é maior que o brasileiro já possuem legislação que limita os conteúdos e horários de exibição dos comerciais destinados às crianças. Outros, como a Noruega, proíbem completamente qualquer publicidade infantil. A legislação brasileira necessita, portanto, continuar a romper com as barreiras impostas pela indústria publicitária, a fim de garantir que o público supracitado não seja alvo de interesses comerciais por sua inocência e fácil persuasão. No âmbito educacional, as escolas devem auxiliar na formação de cidadãos com discernimento e capacidade crítica. Desta forma, é importante que sejam ensinados e discutidos nas salas de aula os conceitos de cidadania, consumismo, publicidade e etc., adequando-os a cada faixa etária, Gabriela Costa. Permeada pela desigualdade de gênero, a história brasileira deixa clara a posição inferior imposta a todas as mulheres. Essas, mesmo após a conquista do acesso ao voto, ensino e trabalho, negado por séculos, permanecem vítimas da violência. Uma realidade que ceifa vidas e as priva do direito a terem sua integridade física e moral protegida. O machismo e a mesoginia são promovidos pela própria sociedade. Meninas são ensinadas a aceitar a submissão ao posicionamento masculino, ainda que estejam inclusas agressões e violência, do abuso psicológico ao sexual. Os meninos, por sua vez, têm seu caráter construído à medida que absorvem valores patriarcaís e abusivos, os quais serão repetidos em suas condutas ulteriores. Um dos conceitos filosóficos de Francis Bacon, que declara o comportamento humano como contagioso, se aplica perfeitamente à situação. A violência de gênero, conforme permanece a ser reproduzida, torna-se enraizada e frequente. Concomitantemente, a voz das mulheres é silenciada e suas manifestações são reprimidas, o que favorece o mantimento das atitudes misóginas. O ensino veta todo e qualquer tipo de instrução a respeito do feminismo e da igualdade de gênero e contribui com a perpetuação da ignorância e do consequente preconceito. Ademais, os veículos de comunicação pouco abordam a temática, enquanto o Estado colabora com a Lei Maria da Penha, nem sempre eficaz, e com unidades da Delegacia da Mulher, em número insuficiente. Entende-se, diante do exposto, a real necessidade de ações governamentais que garantam que a lei põe na todos os tipos de violência, além da instalação de delegácias específicas em áreas necessitadas. Cabe à sociedade, em parceria com a mídia e com as escolas, instruções sobre igualdade de gênero e campanhas de oposição à violência contra as mulheres. Essas, por M, devem permanecer unidas, através do feminismo, em busca da garantia de seus direitos básicos e seu bem-estar social. Para o sociólogo Manuel Castelos, o advento da Era da Informação significou uma mudança nas relações de poder. Enquanto, na Era Industrial, o cenário era regulado pela posse dos meios de produção, na nova fase, o domínio político, econômico e social tornou-se vinculado ao controle da produção, do processamento e do compartilhamento de dados. Tal transformação favoreceu que o meio virtual, por meio de algoritmos, adquirisse a capacidade de manipular o comportamento de internautas de acordo com suas preferências, prática qual. Uma vez sustentada pela ausência de autonomia dos indivíduos na internet, constitui um alicerce para o surgimento das bolhas virtuais. Em primeira análise, o controle da atividade dos usuários da rede é possibilitado pela navegação sem autonomia no espaço digital, visto que esta facilita o direcionamento do internauta páginas ou grupos específicos. Quanto a isso, o filósofo italiano Humberto Eco afirma que a internet originou uma legião de imbecis, sendo o ambiente virtual desprovido de hierarquia. Assim, a qualidade dos sites acessados e a escolha dos itens pesquisados são determinadas pelo próprio sujeito, o qual depende de sua responsabilidade para não ser manipulado. Nesse sentido, a escola emerge como um decisivo agente de socialização, já que, ao formar cidadãos mais autônomos, contribui para diminuir a influência de mecanismos de filtragem nos indivíduos. Além disso, a seleção do conteúdo exibido aos usuários com base no seu histórico leva à formação das bolhas virtuais, considerando que eles são direcionados, sobretudo nas redes sociais, para páginas nas quais é compartilhado o mesmo interesse. Segundo o médico e criador da psicanálise Freud, um indivíduo, ao ser inserido em um grupo específico, tende a suprimir suas peculiaridades para assumir as características predominantes no ambiente em que se encontra. No caso da internet, esse fenômeno, além de ocorrer, é agravado, uma vez que a própria escolha de integrantes de um espaço é feita a partir de opiniões convergentes. Portanto, a manipulação de pessoas no meio digital, favorecida pela falta de autonomia nesse contexto, leva à formação de grupos os quais só compartilham um único interesse. Logo, cabe às escolas, instituições que desenvolvem sujeitos autônomos, a tarefa de alertar acerca da necessidade de navegar com responsabilidade pela internet. Por meio de palestras e discussões sobre o assunto, envolvendo as disciplinas de filosofia e sociologia, a fim de formar cidadãos que não sejam controlados pelas ferramentas virtuais. Ademais, as redes sociais, principal espaço causador das bolhas de pensamentos e gostos, deve facilitar a interação de ideias divergentes. Mediante a criação de páginas voltadas para a troca de opiniões. Só assim, o controle de indivíduos na era da informação será solucionado. No livro 1984 de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda a forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de mudar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston. Um funcionário do contraditório Ministério da Verdade que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público. Preso em uma grande bolha sociocultural. Em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet. Consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informação a partir do uso diário individual. De acordo com o filósofo Zygmunt de Bomen, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo digitalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para manipulação e alienação vistas em 1984. Assim, os usuários são inconscientemente analisados e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Por conseguinte, presencia-se um forte poder de influência desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética. Ao observar somente o que lhe interessa e o que foi escolhido para ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Em um episódio da série televisiva Black Mirror, por exemplo, um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em estatísticas e restringia as possibilidades para apenas as que a máquina indicava, tornando o usuário passivo na escolha. Paralelamente, esse é o objetivo da indústria cultural para os pensadores da escola de Frankfurt. Produzir conteúdos a partir do padrão de gosto do público, para direcioná-lo, torná-lo homogêneo e, logo, facilmente atingível. Portanto, é mister que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual. Para a conscientização da população brasileira a respeito do problema, hoje que o Ministério de Educação e Cultura, MEC, CRI, por meio de verbas governamentais. Campanhas publicitárias nas redes sociais que detalhem o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirtam os internautas do perigo da alienação. Sugerindo ao interlocutor criar o hábito de buscar informações de fontes variadas e manter em mente o filtro a que ele é submetido. Somente assim, será possível combater a passividade de muitos dos que utilizam a internet no país e, ademais, estourar a bolha aqui. Da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu em Winston de 1984, as novas tecnologias estão construindo nos cidadãos do século XXI. Tema, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito ao presente. Isso deve ser enfrentado, uma vez que, diariamente, mulheres são vítimas dessa questão. Nesse sentido, dois aspectos fazem-se relevantes, o legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Segundo a história, a mulher sempre foi vista como inferior e submissa ao homem. Comprova-se isso pelo fato de elas poderem exercer direitos políticos, ingressarem no mercado de trabalho e escolherem suas próprias roupas muito ao tempo depois do gênero oposto. Esse cenário, juntamente aos inúmeros casos de violência contra as mulheres, corroboram a ideia de que elas são vítimas de um legado histórico-cultural. Nesse interim, a cultura machista prevaleceu ao longo dos anos a ponto de enraizar-se na sociedade contemporânea, mesmo que de forma implícita, à primeira vista. Conforme previsto pela Constituição Brasileira, todos são iguais perante a lei, independente de qual or, raça ou gênero, sendo a isonomia salarial. Aquela que prevê mesmo salário para os que desempenham mesma função, também garantida por lei. No entanto, o que se observa em diversas partes do país, é a gritante diferença entre os salários de homens e mulheres, principalmente se estas foram negras. Esse fato causa extrema decepção e constrangimento a elas, as quais sentem-se inseguras e sem ter a quem recorrer. Desse modo, medidas fazem-se necessárias para solucionar a problemática. Diante dos argumentos supracitados, é dever do Estado proteger as mulheres da violência, tanto física quanto moral, criando campanhas de combate à violência. Além de impor leis mais rígidas e punições mais severas para aqueles que não as compreem. Some-se a isso investimentos em educação, valorizando e capacitando os professores. O intuito de formar cidadãos mais comprometidos em garantir o bem-estar da sociedade como um todo, Isadora Furtado. Tema, publicidade infantil em questão no Brasil. A publicidade infantil tem sido pauta de discussões acerca dos abusos cometidos no processo de disseminação de valores que objetivam ao consumismo, uma vez que a criança, ao passar pelo processo de construção da sua cidadania, apropria-se de elementos ao seu redor, que podem ser indesejáveis à manutenção da qualidade de vida. O sociólogo Michel Foucault afirma que nada é político, tudo é politizável, tudo pode tornar-se político. A publicidade politiza o que é imprescindível ao consumidor à medida que abarca função apelativa associada à linguagem empregada na disseminação da imagem de um produto, persuadindo o público alvo a adquirí-lo. Ao focar no público infantil, os meios publicitários eleitam os códigos e as características do cotidiano da criança, isto é, assumem o hábitos, conceito de Pierre Bourdieu. Definido como princípios geradores de práticas distintas e distintivas típico dessa faixa etária. O desenho animado da moda, o jogo eletrônico socialmente compartilhado, o brinquedo de um famoso personagem da mídia, etc. Por outro lado, a criança necessita de um espaço que a permita crescer de modo saudável, ou seja, com qualidade de vida. Os abusos publicitários afetam essa prerrogativa. Ao promoverem o consumo exercebado, causam dependência material, submetendo crianças a um círculo vicioso de compras, no qual, muitas vezes, os países não podem sustentar. A felicidade é orientada para um produto, em detrimento de um convívio social saudável e menos materialista. De modo a garantir o desenvolvimento adequado da criança e diminuir os abusos da publicidade, algumas medidas devem ser tomadas. O governo deve investir em políticas públicas que atuem como construtoras de uma consciência mirim, através de meios didáticos a fomentar a imaginação da criança, orientando-a na recepção de informações que a cercam. Em adição, os pais devem estar atentos aos elementos apropriados pelos seus filhos em propagandas, estimulando o espírito crítico deles. A contribuir para a futura cidadania que os espera, Lucas Francisco. Tema, os efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil. Manifesto da Segurança no Trânsito. Com a crise de 1929 e nos Estados Unidos, Roosevelt implementou a Lei Seca para minimizar os problemas e acidentes no trabalho. Agora, o governo federal implementou a Lei Seca com o intuito de reduzir o número de vítimas em acidentes de trânsito envolvendo motoristas embriagados. Dentro desse contexto, há dois importantes fatores que devem ser levados em consideração. A redução nos acidentes de trânsito e o aumento da conscientização da população brasileira no que tange os riscos de se dirigir embriagado. Marinetti quando redigiu o Manifesto Futurista exaltando as inovações da modernidade, como o carro. Não podia imaginar que o seu objeto de admiração aliado ao álcool poderia acarretar sérios acidentes. Paralelamente às ideias do Manifesto Antropofágico de Azuel de Andrade de Absorver o que é vantajoso da cultura estrangeira e adaptar a cultura nacional. O governo federal implementou a Lei Seca com o objetivo de reduzir a quantidade de acidentes envolvendo motoristas que ingeriram álcool diminuiu consideravelmente e isso se deve ao rigor da